E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês estarem fazendo uma grana extra aí, tá pessoal? Através do seu celular ou do seu computador. Então fica comigo neste vídeo que você não vai se arrepender. Valeu pessoal, segue a vinheta! E você que chegou aqui neste canal de paraquedas e não sabe, deixa teu like, dá teu curtir, compartilha esse vídeo aí com teu amigo que tá aí precisando de uma grana, você também que tá precisando de uma grana, assiste esse vídeo até o final. Pessoal, essa dica que eu vou dar para vocês, eu já cheguei a fazer até 3 mil reais por mês, tá? E vai depender de você fazer 3, 5, 6, não tem limite, tá bom pessoal? Então presta bem atenção neste vídeo aqui, segue direitinho que você vai conseguir fazer uma grana boa aí. E galera, tem muita gente que pergunta como que eu vou aprendendo essas dicas, aonde que eu descubro essas coisas aqui que eu faço no canal. Pessoal, vou deixar um blog aqui ó, na descrição, é grátis, tá pessoal? É grátis. Basta você começar a estudar ele, ver as dicas dele, que vai abrir a sua mente e você vai começar a achar formas de ganhos aí na internet. Então pessoal, o site que eu faço essa grana é esse site aqui, tá pessoal? Todos os meses você pode tá fazendo uma renda recorrente aí. Como que você vai fazer pra tá ganhando essa grana? Então pessoal, você vai ter que vir nesse site aqui, o link tá na descrição, faça seu cadastro. Vamos fazer um cadastrinho aqui rápido. Você clica aqui em entrar. E aqui pessoal, nessa telinha aqui, você pode escolher o idioma. E aqui pessoal, você pode usar sua conta de Facebook ou sua conta de Google pra tá fazendo cadastro nesse site. No vídeo de hoje eu vou tá usando a minha conta do Google. Mas se você não quer usar nem o Facebook, nem a conta do Google, você pode diretamente criar sua conta aqui ó, cadastre-se. E aqui você pode tá preenchendo e tá fazendo o seu cadastrinho. Mas no vídeo de hoje eu vou usar a minha conta do Google. Google, bem-vindo ao Pocket Option, continuar a trading na conta demo. Como ganhar aqui, vídeo tutorial. Então pessoal, aqui essa tela aqui, você já vai perceber como que funcionam as coisas. Tem um vídeo tutorial aqui, mas você vai seguir as minhas dicas aqui do vídeo. E você já vai operar de forma tranquila. Pessoal, aqui ó, se você não quer colocar seu dinheiro ainda, você quer testar pra ver como é que é, você pode usar aqui ó, continuar o trade na conta demo. Você já recebe mil dólares aqui pra tá brincando aqui e ver se você consegue se dar bem nesse negócio. Pra fazer seu site, você vai precisar tá com seus dados aqui ó, você vem o perfil aqui ó, perfil 3, perfil. Aqui você preenche todos os seus dados. Ó, ó aqui ó, e-mail confirmando. Então eu vou colocar aqui ó, pronto, foi enviado um e-mail pra mim, agora eu vou aqui no meu e-mail. Aí você vem e verifica o seu e-mail, confirmar o seu e-mail, pronto, e-mail. Agora aqui pessoal, você vai precisar preencher com os seus dados, tá? Eu vou preencher com os meus. Vocês colocam tudo certinho aqui ó, vai precisar mandar seus documentos, tá bom? Por quê? Porque pra você fazer o saque, mandar pra sua conta bancária, precisa tá com todos os seus dados certinho aqui, tá pessoal? Os mesmos dados aqui, tem que ser os mesmos dados da conta bancária. Prontinho pessoal, você já fez seu cadastro, tudo bonitinho pessoal. Aqui ó, em saldo ó, aqui ó pessoal, tem a conta demo, você já tem mil aqui ó, pra quê? Pra você brincar, pra você treinar, pra você ver se você vai se dar bem nesse negócio. Então você tem mil reais aí pra testar, eu digo pra você, faça como eu, eu passei muito tempo aqui ó, utilizando essa conta demo, aprendendo como é que funcionava. E com a dica que eu vou te dar, matadora pessoal, matadora tá? Você vai conseguir acertar muito, muito, muito aqui tá? Aí depois que você pegar bastante confiança, aí você vai fazer o quê? Vai depositar o seu saldo e vai começar a trabalhar com o seu dinheiro de verdade. Beleza pessoal, você já aprendeu como é que funciona e você quer colocar grana e fazer dinheiro aqui, você vai vir aqui ó, nessa opção aqui ó, e aqui tem recarregar fundo, ó pessoal. Clica aqui. E aqui pessoal, vai aparecer todas as opções de você adicionar saldo aqui dentro, tá? Tem também aqui ó, cartão de crédito ó, tá pessoal? Ah, outra dica aqui pessoal, valor mínimo de depósito, 50 dólares, tá bom? Se você tentar fazer menos que isso, não vai dar certo, faça no mínimo 50 dólares. Como é que você vai fazer isso? Você pega aí a sua calculadora, vamos fazer umas continhas aqui, pra gente descobrir qual é o valor mínimo. O valor mínimo aqui é 50 dólares, vezes, quanto que tá o dólar? Tá 5,47. Então o valor mínimo aí que você pode depositar é 270. 273,50. Pessoal, eu depositei 300 na primeira vez, né? Que é o valor mínimo e tal. Então é esse valor mínimo. E pessoal, pra você tá fazendo retirada, no mínimo 10 dólares, tá? No mínimo 10 dólares, você tem que ter aqui na plataforma pra você conseguir fazer saque. Menos que isso, você não vai conseguir fazer saque. Nesse aqui, tem boleto também, pessoal. Pra brasileira aí, ó, basta você gerar o seu boletinho aí na lotérica, aí em qualquer canto, seu aplicativo no celular, pagar o boleto. Três dias vai cair o saldo aqui e você já vai começar a tá fazendo seus negócios. Pra sacar, como que você faz? Você vai vir aqui, ó, nesse menu aqui, ó, retirada de fundos. Então, pessoal, aqui, quando você tiver saldo, você vai conseguir fazer seus saques. Você vai cadastrar a sua conta bancária, vai cair direto na sua conta bancária. Por que que é muito importante você enviar seus documentos lá na parte de perfil de cadastro? Porque somente você vai conseguir fazer o saque. Não tem como outra pessoa vir aqui e fazer o saque. Por isso é importante vocês mandarem os documentos certinho pra bater conta bancária com seus dados daqui do cadastro, pra que caia certinho na sua conta. Valeu, pessoal? Então, agora, pessoal, já vamos começar aqui com a dica matadora. Você vai vir aqui, ó, em trading. E aqui, pessoal, você não vai escolher trading rápido. Você vai escolher essa aqui, ó, trading digital conta demo. Por quê? Porque você ainda não mandou real. Se você tivesse já mandado dinheiro pra sua conta, você vinha aqui, ó, trade conta real. Então, vamos aqui, pra gente tá vendo como é que faz. Vai funcionar da mesma forma, pessoal. Só que você vai tá utilizando dinheiro real. Aqui na conta demo, ele já lidera esse saldo de mil. E você pode tá testando aqui a minha dica que eu vou dar pra vocês pra ver se funciona. Então, pessoal, nessa tela eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Você vai aqui, ó, em tempo aqui, ó, em velas aqui, ó, tempos das velas. E aqui você escolhe 30 minutos, tá? É o que eu uso, pessoal. Você pode ver aí, ó, qual que vai. Mas eu vou aqui em 30 minutos. Pronto. Escolhi vela de 30 minutos. Aqui, pessoal, nesse par, eu costumo usar euro, barra, dólar. Cadê? Euro, barra, dólar. Aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, euro, barra, dólar. Pronto. Clico aqui fora. Some. Então, aqui o par que eu costumo usar, euro, barra, dólar. E aqui, ó, 30 minutos a vela. E aqui, pessoal, ó, você escolhe quanto que você quer começar. Apostar, ó, 200, 10. Quantos dólares você quer começar a apostar? Vamos colocar aqui 10, ó. Vamos colocar aqui 10. E aqui, pessoal, você é praticamente dizer. O que é que vai acontecer daqui pra frente? Dentro de meia hora, vai subir ou vai descer? Eu não sei se vai descer, se vai subir. Presta atenção na dica que eu vou te dar agora pra você já começar a tá fazendo dinheiro seguindo essa minha estratégia, esse meu setup. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Ah, pessoal, esqueci de falar pra vocês. Como é que funciona? Olha só. Quando você for escolher o par aqui, você veja aqui a porcentagem, ó. Tá vendo aqui, ó. 84% tá pagando. Caso a gente acerte. E aí, o que que acontece? Se você tá colocando 10 dólares, quanto que é? 84%. Então, de 10 dólares, você vai ganhar 8 dólares e 40 centavos. Então, pessoal, mais uma vez eu vou explicar aqui, ó. Você tá aqui na operação. E você tem essas duas opções. Você tem a opção de dizer se vai subir ou se vai cair a partir desse momento aqui, tá? Então, pessoal, dentro dessas meia hora aqui, ó. Vai passar meia hora a sua operação. Se você escolher que vai cair e se ela continuar caindo quando fechar essas meia hora, você ganhou a porcentagem. Se você disser que vai subir e ela continuar subindo até fechar o candle aqui, fechar aqui a barra de 30 minutos, você vai ganhar. Agora, se você falar que vai subir e ela começar a cair quando fechar isso aqui, você perdeu. Agora, vem a estratégia pra você tá acertando essas apostas que você está fazendo. Beleza. Eu escolhi aqui o par euro, o SD, 30 minutos. Agora, pessoal, a estratégia é o seguinte. Você vai entrar aí no Google, tá? e vai procurar pelo site chamado Investing. Tem um N aqui. Pronto. Agora, pessoal, vocês vão entrar aqui, ó, nesse Investing.com. Aqui, ó, com BR na frente, que é Brasil. Vamos entrar aqui. Aqui é que tá a dica, pessoal. Aqui é que tá a estratégia. Presta atenção. Presta atenção. Agora, eu quero ver se esse like não vai sair. Bota o teu like aí, porque agora a sua mente vai bombar. Esse site aqui, ele dá muitas informações financeiras de investimento, de negócios. Então, você fica de olho nele aqui. E aí, pessoal, você vai vir aqui nessa ferramenta aqui, ó, técnicas e resumo técnico. Abriu aqui nessa tela. Você vem aqui. Olha, pessoal, que interessante. Aqui nessa parte aqui do site, ó, câmbio, ele vai te mostrar aqui os pares, né? Você vai escolher o mesmo par que tá lá no sistema. A gente escolheu aqui, ó, Euro USD. Você pode escolher outro par aqui, tá? E você pode tá escolhendo também aqui no site, tá? Pra você tá vendo aqui, ó, USD barra JPY. Aqui, ó, você, ó, tá dando 70%. Então, aqui, pessoal, você escolhe a que você escolheu aqui. A estratégia foda é essa. Você vai pesquisar aqui. Se aqui tá forte venda, se tá, ó, dentro dos minutos aqui, ó. Você pode ver, ó, 5 minutos, 15 minutos, hora. Aí, aqui, ó, com base nisso aqui, você vai vir aqui e vai escolher o que que vai fazer, tá? Você tem a probabilidade de acertar. Porque aqui, ó, é um site que tá toda hora monitorando e tá dando aí as métricas certinho. E aí, você vai ter base pra tomar a decisão mais próxima de acerto. Pessoal, agora vamos pra outra aqui, ó. Você vem aqui em técnica. Aí, você vem aqui em indicadores agora. E aqui, pessoal, é a dica matadora, ó. Aqui, ele tá te dando aqui, ó, o que que os mercados estão fazendo nesse exato momento. Então, você pode tomar por base aqui, ó, pra tomar sua decisão aqui no investimento. Então, fique muito ligado nisso aqui, ó, pessoal. Que essa dica aqui, isso aqui vale ouro, tá? Vale ouro. Olha só, aqui no indicador euro barra USD, que é o que a gente tá trabalhando aqui, ó. O que que ele tá dizendo aqui, ó? Venda forte, pessoal. Venda forte. Então, ó, resumo de indicadores em meia hora. Tá dizendo que é forte venda. Então, pessoal, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que colocar em venda, pessoal. Você vê essa outra moeda aqui, ó. GBPUSD. Aqui, ó, compra forte. Então, é assim que você vai tomar sua decisão, tá bom, pessoal? Preste bem atenção aqui, ó. Você se atente a isso aqui, ó. E toma sua decisão aqui na hora de fazer o seu investimento. Então, pessoal, vamos fazer aqui um teste. Vou colocar aqui no... De um minuto, pra gente tá fazendo um testezinho lá no site. Vamos descer aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Num minuto tá dando aqui, ó. Compra, 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 compra. Uma venda, neo, dois neutros. Sete compras. Vamos fazer o teste, pessoal. Vamos fazer o testinho aqui, ó. Vamos vir aqui. Escolhi aqui euro USD. E vou colocar aqui no time, ó. Cinco minutos. Cadê, ó? Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Aqui, ó. Minuto cinco. E aqui, pessoal, já escolhi cinco minutos. Cinco minutos lá. E lá tá dando o quê? Tá dando compra forte. Então, vamos colocar aqui, ó. Forte compra. Vamos ver, ó. A partir de agora, que a gente fez a entrada, ela tem que subir até cinco minutos. Quando fechar os cinco minutos, a gente vai ver se a gente ganhou. Vamos ver. Nossa conta demo aqui, ó. Vocês podem ver que já ficou 990, porque a gente investiu 10, ó. E a gente investiu o quê? Que vai subir. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, olha lá. Olha lá. Em cinco minutos. Vamos ver se a gente vai ganhar esses 18 aí. Os 8 e 40. A gente entrou com 10. Se a gente ganhar, a gente vai ter 18 e 40. Pessoal, isso aqui é a conta demo. Você pode utilizar pra ficar brincando aí. E quando você tiver certeza, você tiver confiança, aí, ó lá, ó. Olha lá, olha lá. A gente ganhou aqui, pessoal. Olha só aqui, ó. 8 e 40. Tá vendo, pessoal? Vocês vão brincando, vão treinando aí. E quando você tiver bastante confiança, aí você vem pra sua conta principal, sai da conta demo e começa a investir com base nessa técnica aqui que eu dei pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu gosto sempre de usar o de meia hora, tá? Então, você vai escolher o tempo aqui. Você vai escolher o tempo certo aqui, ó. Tá? Meia hora. Eu coloquei cinco minutos, que é pra vocês verem como que funciona, tá? Então, você escolhe meia hora lá, meia hora aqui. Eu gosto de usar sempre o de meia hora. Você vê aí qual que vai ser melhor pros seus investimentos. E aí, você usa essa técnica pra você tá ganhando. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Link tá na descrição pra você fazer seu cadastro, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui! E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.